Meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu vou confeitar um bolo em comemoração aos dois anos do meu canal e aos meus inscritos, ok? Aí aqui eu já tenho um bolo pronto e eu tenho essa receita deste bolo no meu canal, é como fazer massa pão de ló. Aí então eu vou reservar isso daqui e eu vou fazer a geleia de brilho, vou passar a receita da geleia de brilho, tá bom meus amores? Aí aqui pra fazer a nossa geleia de brilho eu tenho aqui 600ml de água, aí aqui eu tenho 100ml que é pra mim pegar a maisena e desmanchar ali dentro, né? Aí aqui eu tenho duas colheres e meia de sopa de maisena, âmbito de milho, né? E meia xícara de açúcar e eu vou usar o corante vermelho, aí você decide qual que você vai usar. Eu vou usar o vermelho porque o meu recheio vai ser de morango, ok meus amores? Então eu vou colocar numa panela a água e vamos fazer a geleia de brilho. Aí aqui na panela eu vou colocar os 600ml de água e o açúcar e vou levar pro fogo. Aí quando levantar a fervura, aí nós dissolvemos a maisena aqui, mas aí eu vou mostrar. Enquanto a água tá abrindo o fogo, né? Eu vou colocar o âmbito de milho aqui dentro. Aí vou mexer aqui, né? Que é pra colocar dentro. Na hora que começar a ferver, eu vou colocar dentro. Pronto. Aí vamos esperar levantar a fervura. Olha só, já tá começando a ferver, vou dar uma baixadinha no fogo. Aí já tá começando a ferver, eu vou colocar agora o âmbito de milho e mexer sem parar. Aí pronto, olha só. Agora eu vou desligar o fogo. Aí coloca, mexeu um pouquinho e desliga o fogo. Aí agora aqui eu vou misturar o corante. Eu coloquei primeiro uma colherzinha de café. Vamos ver aí, vamos ver se vai ficar na tonalidade que eu quero. Aí se não, eu vou colocar mais um pouco até ficar um vermelho desejado que eu quero. Aí eu coloquei uma colherzinha de café. Só que eu quero, tá dando tipo uma cor rosada, né? Eu vou colocar mais um pouquinho. Aí eu tô usando o corante em pó porque eu gosto mais de usar o corante em pó. Agora deu uma cor mais avermelhada, né? Aí agora eu vou deixar esfriar. Eu vou deixar esfriar e depois colocar na geladeira pra eu colocar sobre o meu bolo, olha só. Viu? Aí aqui eu já tenho meu chantilly batido. Aí aqui eu vou rechear com geleia de morango. Porque eu achei melhor fazer a geleia de morango do que colocar os morangos frescos. Porque o morango fresco, ele estraga rápido. Nessa época é muito quente, então eu vou fazer com a geleia de morango, ok? Mas se vocês quiserem fazer com o morango fresco, tudo bem. Aí então aqui eu vou rechear e deixar na geladeira. É, ou você deixa de um dia pro outro, então é em seis horas, né? Pra ele ficar bem firminho, pra ele ficar bonitinho. Aí então aqui a parte de baixo eu vou colocar aqui embaixo porque na hora que eu virar ela vai ficar em cima, né? Aí eu coloquei, coloquei com papel alumínio. Aí aqui, ó. Vou colocar direitinho. Eu não vou molhar ele porque esse daqui não tem necessidade de molhar, ele tá bem fofinho. E não vou molhar ele pra ver que as camadinhas dele é fininha e com a geleia de morango, né? Aí fica bem molhadinho com o chantilly. Aí então aqui eu vou passar, vou colocar uma camada de chantilly. Aí eu vou colocar bem pouco mesmo aqui, só pra mim dar uma passadinha aqui, ó, no meio. Vou colocar um pouquinho e alisar, passar em todo o meu bolo aqui. Vou colocar mais um pouco. Olha só, vou colocar mais um pouco e vou espalhar aqui no meu bolo, viu gente? Vou estar espalhadinho aqui. Deixa eu pegar a espátula. Aí eu ia pegar, eu ia misturar a geleia com o chantilly. Mas aí eu resolvi não misturar, passar primeiro uma camadinha de chantilly. Aí agora aqui com a minha manga, ó, sem bico, eu vou pegar e vou... Aqui, ó. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E vou passar em volta aqui, ó. Aqui uma camada bem aqui em volta do meu bolo. Que é pra mim poder colocar o meu... A minha geleia no meio, viu? Pra não vazar. Eu vou colocar aqui o chantilly em volta pra não poder vazar. Aí agora, já coloquei em volta. Agora eu vou colocar a minha geleia de morango aqui no meio. Olha só. Vou colocar aqui no meio, como eu falei. Você pode colocar o morango fresco. Ou fazer assim como eu tô fazendo, a geleia, tá bom? Tá dando pra vocês verem direitinho, gente. Por causa do brilho do papel alumínio, aí não dá pra ver direitinho. Mas... E eu deixei uns morango grande, bonito, pra decorar em cima. E a geleia de brilho também eu fiz pra colocar em cima. Aí vamos colocar toda a geleia aqui, ó. Aí eu vou fechar. Vou colocar mais uma camadinha de chantilly por cima. E vou colocar o bolo. A outra parte do bolo. Tá dando pra ver legal aí, pessoal? Porque na minha visão aqui não tá dando pra ver tão bem assim, né? Aí agora aqui eu vou pegar e vou colocar todo em volta aqui e cobrir toda a minha geleia, viu gente? Aí eu vou cobrir aqui e o nome desse bolo é bolo espumante de morango, ok? Então vou... Aí eu decidi fazer ele em comemoração os dois anos do meu canal. Aí pronto. Olha só, agora eu vou colocar a outra parte do bolo aqui em cima, né? Deixa eu organizar também aqui. Vou colocar aqui em cima. E eu vou colocar a receita do bolo completo na descrição do vídeo, ok, meus amores? Vou colocar a receita completa na descrição do vídeo, tá bom? Vou puxar aqui assim. Não aperta muito que é pra não vazar. Aí pronto. Aí eu vou levar pra geladeira. Vou deixar de um dia pro outro. Aí amanhã eu mostro que eu decorando ele, ok? Então é isso. Aí eu vou pegar mais um pedaço... Eu vou cobrir assim, ó. E vou pegar mais um pedaço de papel. E vou colocar por cima e guardar na geladeira. Tá bom? Até mais. Olha só, pessoal. O meu bolo dormiu na geladeira de um dia pro outro. Agora eu vou desenformar ele pra decorar. Só uma pena que eu não fiz a massa do bolo, né? Pra vocês verem. Mas eu vou colocar a receitinha aí na descrição do vídeo, né? Aí é muito fácil de fazer. Vocês seguindo as instruções, é facílimo de fazer. Agora eu vou virar aqui nessa base. Aí eu vou tirar isso daqui tudo, né? Vou tirar o papel alumínio. Assim, levantando as pontas. Vamos ver como eu não sei hoje. Olha só. Deixa eu pegar uma espátula pra alisar dos lados. Aí com a espátula eu vou arrumar aqui dos lados, né? Olha só. Aí eu tenho que colocar uma coisa aqui embaixo pra... Pra segurar a base, né? Pra não escorregar. Vamos alisar assim. Pronto. Vou só dar uma arrumadinha aqui pra eu poder passar o chantilly por cima. Aí aqui é meu chantilly, olha só. E eu bati ele, gente, um chantilly com 150 ml de... 150 ml de leite condensado e 5 colheres de leite em pó. Ok? Então agora aqui eu vou espalhar bem. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou alisar o meu bolo. Vamos pegar a espátula, colocar aqui no centro, né? Vamos fazer isso. Aí sempre jogando pras beiradas, assim, pras bordas. Aí daqui a gente vai descendo e fazendo isso, ó. Pra não fazer caca. Aí eu vou fazer isso em todo o meu bolo, ok, meus amores? Assim, deixar bem lisinho mesmo. Porque eu quero ele bem lisinho. Aí vocês vão fazendo isso, olha só. E limpando o excesso, tá bom? Então até mais. Pronto. Aí agora eu vou... Essa daqui, ó. Esse excesso que fica aqui, nós vamos passar pra dentro. Assim, ó. Levezinho. Assim. Com cuidado. Eu não sou confeiteira, gente, mas tô tentando decorar os meus bolos, né? Assim. Aí vamos alisar. Aí depois passar a espátula assim. Que é pra ficar bem lisinho. Ok? Aí agora eu vou terminar pra eu poder jogar a minha geleia de morango por cima. Tá bom? Pronto. Agora eu vou levar na geladeira pra dar uma geladinha pra eu jogar a minha geleia por cima. Olha só, pessoal. Aí eu passei aqui essa grelhinha que eu tô usando aqui, olha só. É do meu micro-ondas. Viu? Aí eu coloquei dentro de uma forma pra eu não colocar a geleia de brilho. E a geleia de brilho tava dura e eu coloquei no micro-ondas pra amolecer, olha só. Aí eu coloquei corante até chegar essa tonalidade aqui. Que eu gostaria de ficar mais vermelho, mas ficou assim. E agora eu vou, olha só. Ela ficou assim, gente. Olha só. Parecendo a gelatina. Aí eu tive que colocar no micro-ondas pra ficar nessa consistência. Aí tem que deixar, esperar ela chegar na temperatura ambiente, olha só. E tampar, porque senão vai criar aquela capa por cima. E eu tô mexendo assim devagarinho, que é pra tirar as bolhas. Essas bolinhas que fica, né? Porque eu já tava lisinho, mas aí eu fui mexer assim, né? E olha só. Aí eu tô fazendo isso pra sair as bolinhas. Aí agora, se não der, depois eu vou ter que derreter mais um pouquinho. Aí eu vou jogar aqui no meio do meu bolo. Aqui, que é pra ela ir espalhando, caindo. Vamos ver, pra ela ir caindo. Aí depois eu torno a levar na geladeira, pra ela endurecer na geladeira. Aí vamos, vou dar umas batidinhas assim, pra ver se ela desce. Dá uma caidinha, né? Do outro lado, mas vou batendo assim, pra ela ir caindo dos lados, ok? Olha só. Agora eu vou levar pra geladeira. Teve uns lugares que pegou muito, mas eu queria que ficasse só assim, gente. Mas só que, olha só. Viu? Deu uma caidinha aqui. E eu vou levar só mais um pouquinho na geladeira. Aí depois eu vou decorar em cima. Aí agora eu vou fazer umas rosas em volta. E tá aparecendo um brilho aqui no meio, gente. É por causa da geleia, do brilho da janela que bate aqui na geleia. Então aqui eu vou fazer umas rosas e colocar os morangos. Aqui vamos apertar bem aqui o bico. Vamos afastando. Assim. E pronto. O chantilly tá muito duro. Deixa eu deixar um pouquinho aqui fora da geladeira. Agora eu acho que tá melhor de fazer, né? Vamos pegar, fazer isso. Aperta. Aperta bem. Vem por aqui. Se aproximando. Aí tome. Só que tem que ser mais pertinho, né, gente? A Maria tá perdendo a prática. Essa daqui já deu certo, né? Aí aqui, fazendo isso, aí eu vou colocar um moranguinho aqui, ó. Aí vou colocar um morango aqui. E vou fazer as rosas. Eu quero fazer três. Três rosas e vou colocando cinco moranguinhos. Vou fazer assim no restante do bolo. Não adianta que eu já tentei mostrar de cima o brilho. Agora sim, sumiu o brilho, né? Olha só, viu? Agora eu vou terminar de fazer aqui minhas rosas e volto já. Olha só, pessoal, como ficou. Eu gostaria de ter ficado mais bonito, né? Mas pra mim tá ótimo, né? Você sabe que a gente sempre tá querendo mais, né? Quer mais. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo de aniversário de dois anos. Olha só, deixa eu dar uma giradinha aqui. Essa bailarina faz um barulho que só... Eu pensei de fazer uma rosa aqui no meio e colocar um morango no meio. Mas eu acho que não vou fazer isso, não, né? Assim tá bonito, né? Vamos ver. Agora eu vou mandar um beijinho pra vocês e me despedir. Olha só, pessoal, eu tirei de cima da bailarina. Que da bailarina parece... Sem ser em cima, parece que dá pra ver melhor, né? Olha só, vamos ver assim. Dá pra ver melhor. Tá vendo? Então é isso. Eu gostei, mas eu gostaria que ficasse mais bonito ainda, tá bom? Então agora eu vou mandar um beijinho pra todos vocês e me despedir, né? Já tinha falado isso, né? Então é isso, meus amores. Chegamos mais no final de uma receitinha. Espero que vocês gostarem do meu bolo de aniversário de dois anos, né? De canal aí no YouTube. E pelos 47 mil inscritos e este bolo eu ofereço pra vocês. Porque sem vocês o meu canal não existiria, né? Então é isso. Que o meu canal, o seu canal, o nosso canal permaneça por muitos anos aí no YouTube pra mim trazer mais novidade, mais receita nova. Se você gostou do meu vídeo, dê seu joinha, compartilhe, tá bom? E é esse o meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu joinha. Um beijão no coração de todos. E feliz aniversário. A verdade já fez no mês passado, né? Mas eu tô comemorando agora, porque só agora eu dei o tempo de fazer. E no ano passado eu não fiz, porque a gente perdeu uma pessoa muito importante da nossa família. Então é isso. Vou deixar aqui o meu beijo pra todos vocês, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Eu amo todos vocês e tô amando fazer receitas pra vocês. E novas amizades aparecendo cada vez mais. Um beijão. Amo vocês. Tchau, tchau. Eu ia esquecendo de mostrar, olha só o pedaço que eu cortei. Esse pedaço vai pra todos vocês. Tchau, tchau. Beijo.